Até as fábricas de sabonete ficaram loucas, meus amores! Quando contei o que eu usei para fazer o meu sabonete sem soda. Gente do céu! A Boninha tá trazendo uma receita que vai ajudar todas as donas de casa a fazer o seu próprio sabonete e pode escolher, né? Falar, mano do céu, eu não tenho óleo corporal, pode colocar o seu azeite. Gente, é o que você tá tendo lá no seu banheiro. Eu vou usar o sabão de coco artesanal. E dá em tudo quanto é marca que vocês tiverem. Um sabão de coco artesanal, gente, ele é feito com óleo de coco babassu. Então vai ser sonho. E vamos deixar de blá, blá, blá e já vamos correr ali pra nossa receita? Então, meus amores, já tô aqui com a nossa panelinha, gente. Hoje eu vou usar o frasco pra dar acesso pra quem não tem a panela correta, viu? Agora, meus amores, vamos cortar aqui o nosso quilo, né? Deu um quilo, viu, gente? É um quilo. Um quilo de sabão de coco artesanal ao banho-maria, viu? Aqui a gente já corta aleatório, não precisa nem de ralar, não. Olha isso. Prontinho, meus amores. Já terminei de cortar, tá tudo aqui. Agora a gente vai levar ao fogo. Coloca a água aqui, tá bom? Pro banho-maria, só um minutinho. Então, meus amores, olha aqui a panelinha. Oi, do céu. O nosso frasco já está aqui, ó. O banho-maria, a banho-maria rola. Vamos ligar o fogo aqui e vamos deixar ele dissolver. Ele dissolvendo a banhinha já volta aqui com vocês. Voltando aqui, meus amores. Olha isso aqui, é rapidinho. Ele começa a dissolver, vai ficando grisselinado. Nesse momento, vamos acrescentar aqui duas colheres de sopa de amido de milho ou mesma maisena, viu? Agora é só mexer, gente, que é rapidinho. Tem alguns grominhos aqui desse sabão. Vamos deixar mais um pouquinho. Vai mexendo de tempos em tempos, tá bom? Meus amores, voltando aqui, olha isso. Dissolveu totalmente. O amido já fez o casamento aqui. Agora a gente vai desligar o fogo. E eu vou usar, gente. Pode ser qualquer óleo corporal, mas eu sei que todo mundo vai ter esse aqui. Vou usar uma tampinha aqui pra vocês verem. Falar, nossa, Vânia, vai me ajudar porque eu tenho ele. Gente, mas é qualquer óleo que vocês tiverem, viu? Ó, mexe. Eu vou usar o Aurel, mas como eu falei, pode ser o shampoo ou o sabonete que vocês tiverem. Três tampinhas, ou seja, três colheres, viu, gente? Agora, se for o sabonetinho infantil ou shampoo, pode colocar 50ml, viu? Agora é griseirina, gente. A gente vai usar griseirina, tem que ser usado, viu? Tô usando a do site aqui, mas se não tiver, na farmácia tem. Não é cara, viu? Vou usar uma tampa e meia. Essa é o equivalente a uma colher de sopa e meia de griseirina. Qualquer mercadinho, gente. Mercadinho e farmácia tem, viu? Pra deixar a nossa pele bem hidratada, viu? Não dá ressecamento na pele. A griseirina não deixa ressecar. Vou usar uma essência aqui do site Bambu. Nesse momento que vai entrar a erva, viu? Com a lavânia, eu tenho a erva, como eu falei, qualquer erva seca. Gente, não pode entrar fresca, tem que estar sequinha, viu? Ó, olha isso, que perfeição. Vou tá pegando agora o corante. Só um minutinho, meus amores. Tá, meus amores, olha isso aqui. Vou usar o corante vermelho. Vamos colocar aqui. Ó, e vamos colorir. Olha isso. Agora eu vou preparar pra gente colocar nas forminhas. Só um minutinho. Então, meus amores, olha aqui as forminhas que eu vou usar do site. Mas como eu falei, pode colocar até numa caixinha de leite, de suco, tá bom? Um potinho de iogurte que vocês tiverem. Tá aqui a receita, ó. Nossa, rendeu muito, gente. Olha isso. Tem mais nada aqui. São oito, dez, doze, treze sabonetes com um quilo, né? Do nosso sabão em base aqui. Agora vamos deixar endurecer por vinte e quatro horas. Endurecendo, a Vânia volta com vocês, tá bom, meus amores? Meus amores, voltando aqui com a nossa receita, né? Deixei os nossos sabonetes por uma noite. Olha isso, que lindo! Tá alguns gruminhos, mas sem problemas. Gente do céu. Olha que sonho. Os amores voltando aqui. A Vânia já terminou de desenformar todos os sabonetes que eu vou falar pra vocês. Agora, como eu falei, né? Se você for por três dias, pode ser usado. Mas se quiserem vender, vai falar, Vânia, eu vou fazer kits. Gente, pode fazer kits com três, viu? Três acho que é suficiente pra vendas aqui. Com três dias já pode, né? Já tá seco, seco, seco. Mas vai ficar muito mais. Espero que vocês tenham gostado, gente. Dá muito like aí pra mais uma receita para o canal que possa ajudar várias e várias famílias. No mais, fiquem com Deus. Até a próxima receita.